O terceiro dia das Conferências do Estoril ficou marcado por um debate sobre a relação entre economia e sociedade. O Hunter Pauli defende um novo modelo de negócio baseado na inovação, competitividade, emprego e criação de valor. Para mim a economia do mar é uma repoblação do mar com peixes e isso somente podemos fazer se não pescamos mais com redes, mais peixes com ovos. Essa é uma coisa tão simples, mas não fazemos, porque temos um modelo de negócio velho e essa é a grande mudança que precisamos. Também Tajmia e Ismael acreditam que os atuais modelos de negócio devem ser repensados. Business models at the moment, for the most part, are taken from developed markets and they just copy and paste and they put them in a developing market where the institutions and the incomes are completely different from the markets they were invented in. So, it's going to become more and more important in order for development to happen that we use contextually relevant business models, that we start from scratch and that we think about making them, co-creating them, that's a lovely word to use, is co-creating them with the people that we want to serve and that we not serve only the agenda of the company that is working there. Obrigada. 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 Obrigada.